E aí, vamo aí? Vambora, agora as lives estão abertas, as lives do céu estão abertas, tudo aberto, tudo certo, não é não, mano? Você comeu a bananinha? Por que eu comei a bananinha? É a banana, porque eu perdi vida. Cara, eu acho... Ah, foi o tubarão lá, não foi não? Ó, tem cinco bananas aqui nesse barril, ninguém precisa de banana não? Eu preciso. Deixa eu pegar uma missão aqui pra nós. Cadê o navio? Ô, o navio tá pra lá, vocês estão ligados, né? Tá ao contrário lá. Mas você já pegou a missão? Já, já peguei. Oxi, já que a gente deixou o navio. Cara, eu esqueci de ancorar ele, mano. É mentira, é mentira. Verdade. Tá zoeira, mano. Esqueci de ancorar ele. Sério? O mar levou. É, zoeira. Você deixa as velas, a coisa... Não é, mano. Eu tava vendo ele indo embora, eu pensei que era do jogo. Mané, tem um... Porque... Tem um cara com sinalizador no meio da água ali, ó. Vocês estão vendo? Uma mulher ali, ó. Mano, é mentira que eu tô vendo o navio lá longe. Capitão, o nosso navio tá indo embora. Cadê? É muito sério. Você deixou a vela ligada, mano? Não, mano. Ah, tá. Esse cara aqui me devolveu pro navio. Ah, que tal. Até o cara do sinalizador aí. Ah, tá beleza. Tá beleza. Eu tava já em choque já aqui. Eu só tava olhando pro infinito e o navio tá indo embora, mano. Vocês não conseguiram ir até o cara do sinalizador? Cheguei, cheguei aqui agora. O cara não, a sereia mesmo. Ah, return to my ship. É isso mesmo. Return to my ship, ele me levou. Ele é o capitão do navio fantasma. Aê, porra. Caralho, moleque. Eu pensei honestamente que a gente tinha perdido o nosso navio. Já volta no Voyage ali. Eu vou ver onde a gente tá no mapa. Nossa, a gente tá no full direita do mapa, velho. Sério? Porque a gente... Nossa, a gente tomou no cu. A gente tomou no cu. Olha onde a gente tá no mapa. Deixa eu aceitar aqui. Pô, mas de novo o Stash of Captain Bones? Não, porra. Tem outros? Ó, eu dei outro aqui, ó. O meu é o da direita. É o The Stash of Dirty Grandi Preston. Boa, garota. Agora a gente vai pegar um bagulho maneiro. Agora tem que relaxar ele. Tem que relaxar ele no mapa. Vai, eu já vou descer na âncora, então. Ó, vem aquela London ali. Vem aquela London, alguma coisa. Tá vendo o meio? Do Couch Point aí. Vem a Locaut Point. Não? Não, né? Não, 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 não. Não. Essa aqui não? Também não. É um C fechadinho, né? É um C bem fechadinho, mano. É essa? Certeza que não é essa? Não, não. É um C fechadinho. Ah, essa aí é quase uma donzela sentada até aqui mais pro norte do mapa? Vai procurando aí, eu vou só meter... Aqui, aqui, aqui. É esse. Lion's Blackbone. É esse aí. Eita, apareceu o Green Reaper aqui. Apareceu o quê? Dentro do navio? Um cara aqui, sim. Acho que ele sejam no nosso squad. Que porra? Ai, meu irmão, que porra. Ei, motherfucker. Who are you, my man? Get out of here, motherfucker. Vamos prender ele. Dá pra prender ele, dá pra prender ele. Vamos prender ele, foda-se. Vai, 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 vai. É, é só colocar esse que ele vai. Ele tá mostrando o mapa. Coitado do clube. Vai, estádio, vai, estádio. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. You, 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 will you speak with us, my friend? Ah, tá bravo. Você é bravo. Você tá bravo. Você tá bravo. Você tá bravo. Vamos, Drizzy. Vou ensaiar o Ancon, hein? Quer saber, quer saber? Pera aí, pera aí. Já sei o que vai acalmar o mocinho aí. Ih, aí acalma. Dança, Zé. Dá o tiro no pé. É melhor dançar. Dança aí. Vai, vai embora. Larga esse trouxa aí. Ô, capitão. Você vai ter que dar um giro quase 280 graus aí pra esquerda. Eu tô ligado. É INE, né, meu querido? Você só olha aí e tem alguma coisa na frente. Tem nada não. Pode fazer a curva inteira aí. É bem pro norte, viu? Tô ligado. É INE que tem aqui. Ó, o vento tá vindo na nossa direita. A gente vai pegar o vento certinho pra ir pra lá. Holy. Eu acho que a gente tá chegando já. Tem uma pedra no caminho aí, Drizze. Tem uma pedra gigante no caminho, capitão. Vai um pouquinho pra esquerda. Mas eu vou pra onde? Vira pra esquerda, capitão. Pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. Tô virando, tô virando, tô virando. Não, tudo pra esquerda. Tudo pra esquerda. Pode virar, pode virar, senão a gente vai meter o Titanic aqui, mano. Já virei, já virei. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu voltar lá pro mapa e ver como é que tá. A gente tá bem com vento na nossa bunda. Essa pô aqui tá rápida pra caralho. Vai, vai. Pode ir. Capitão, a ilha está a menos de 200 metros da nossa frente. Agora pra direita, agora pra direita. Não, não precisa pra direita não. Vai reto, vai reto. Eu tô vendo a ilha. Danci, danci, Marujo. Vai reto. Danci, Danci, Marujo. Capitão, pode ir reto, capitão. A ilha é o objetivo, capitão. Ô, Marujo, Marujo Estério, sobe uma das velas aí. Sobe uma das velas. Ela, ela, ela. Essa é a ilha. Capitão, pode manter o curso. Se quiser ajeitar um dedinho pra esquerda, tá lindo. Mas se não, dá pra manter. Essa é a ilha da nossa esquerda que agora eu tô vendo. Isso. Umas pedrinhas, umas pedrinhas. Tá vendo como as árvores em cima? É essa aqui, capitão. Parece uma zoa aqui em cima. Isso. Deixa eu confirmar se é essa mesmo. Não é essa mesmo, capitão. Marujo Estério, pode levantar todas as velas. Capitão, tem caveiras na ilha, viu? Mas tem dois tesouros pra gente pegar, lá no meio do C. Não, mas assim não tem tubarão aí. Sem tubarões, capitão. Bom, é no meio do C tem dois tesouros aqui, ó. Ih, tá um monte de caveira. Belo tiro, capitão. Ô, louco. Vocês tão irritadíssimos. Ó, tem banana aqui. Oden plan que eu não consigo pegar também. Peguei as bananas. Capitão, tem um na entradinha da trilha aqui, ó. Tem um bem aqui, ó. Isso aí, exatamente aí. E outra no final da trilha, próxima a uma pedra. Aqui tem um também, ó. Marujo Estério. Olha, vocês tão muito on fire, viu, mano? Achei um. Filho, o nosso sonho é ser pirata, filho. A gente tá realizando um sonho aqui. É muito treinamento pra chegar esse dia. Ai, teve um caveiro. Marujo Estério, já peguei, já peguei ele já. Vai, vai, tem mais uma caveira chegando. Tem que ir pro navio, vambora. Ô, fudido. Caralho, mano. Vambora, vambora, vambora. Tá aí que o cara ainda tá lá preso? Eu vou lá ver. Tá lá, tá lá ainda? Ele que tô. Ele que tô. Você é o maior cuzão, hein, mano? Capitão, nós temos duas opções. A gente pode pegar o próximo tesouro, né? Dá pra já ir pegar direto. Então, vamos pegar direto. Já tem a próxima ilha aí? Tem, tem. Aquele mapa que você tinha lá, o de cima lá. Falta sobrou ainda. São quatro ilhas ali, ó. Formaram um... Ah, eu sei onde ficar. Ô, louco, aí o capitão tá conhecendo os sete mares mesmo, viu? Por que pariu? É outra ilha que a gente tem que ir agora? Sim. Ó, essa ali, olha, tem umas ali, ó. Acho que ali, desce, desce. É, é, é. Old Sauts at all. Não é esse aí, Old Sauts? Não, 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 não. Não é esse aí. Aqui, aqui, desce, desce, desce. Aí, aí, aproxima. Não, não, não. Nem de perto. Galera, aí tá, tá foda. Aí, talvez seja essa aqui, ó. Não é, não, mano. Nada a ver. Não é? Aproxima mais aí. Não dá pra aproximar mais. Não é, mano, porque, ó, essas cento solos aí tem um caminho no meio da ilha. Essa aqui não tem nenhum caminho. Os caras tão falando que normalmente elas ficam perto do barco. Vê ao redor do barco aí, o que que cê acha? Tem essa Trihock, tem essa Skull Creep, tem a Shiver. As coisas aqui, ó. Ah, é essa aí. É essa aqui. É essa aí, cuzão. Aí, ó. Capitão, localizamos a ilha, capitão. É W, é W, S, W, S, W, S, W. Levantar a água! Levantar a água, cara, senhor! Ô, Marujesteros. Aba a marvela! Pode me ajudar aqui, viu? Tá pesado essa porra. É S, W, S, W? É S, W, S, W. Pode ir. Tá foda aqui, ô, capitão. Aê, boa, garoto. Aê. Uh, moleque, esse bagulho aqui tá duro que nem meu pênis. Capitão, você tem que virar um pouco pra direita, senão a gente vai bater numa ilha maior aí. Capitão! Caralho. Capitão, você tem que virar um pouco pra direita, senão a gente vai bater numa ilha maior aí. Vai pra direita, André. Vai pra direita, a gente vai bater, porra. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Capitão, um pouquinho pra esquerda, eu vou ajeitar as velas aí pra gente ter mais... Marujesteros, vem aqui pilotar comigo, Marujesteros. Vamos pilotar essa porra. Vambora, vambora, porra. Por que que parou a música, eu fudido? Ah, vai. Vou trocar o repertório, né, mano? Eu vou ajeitar as velas, ô, capitão. O repertório, né, meu parceiro? Marujesteros, fez tudo errado aí. É reto, é reto, capitão, é reto. Já consigo ver a ilha já. Eu não tô vendo nada, não esqueçam disso. Tô vendo uma ilha nossa direita, só essa. Não, a gente tá bem perto já, a gente tá bem perto já, capitão. Vou tirar. Não, vou tirar um pouco de velocidade. É reto. Eu vou tirar, eu tiro, eu tiro aqui. Não, 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 Marujesteros, deixa sair, quer sair, o capitão manter a visão. É, agora eu tô vendo. Tem a de trás, tem a de trás. Mas em qual ilha aqui é? Qual das quatro? É. Que fica o tesouro. Aí você fez uma boa pergunta, capitão. É, a gente tá no lugar certo, é isso aí. Capitão, precisa virar pra esquerda. Mas eu vou pra esquerda agora, ele vai bater na areia, peraí. Já parei. Já soltou. Eita, pô. Ó, tô vendo a ilha aqui, mas tá difícil de identificar como que ela funciona. Ah, mentira, já sei onde tá, já, já achei o tesouro, ó. Tá aqui, ó. É aqui, já. Tá por aqui. Achou? É, achou, é isso aí mesmo. Ah, aqui, porra. Ah, apareceu, não tinha feito barulho, não. Marujesteros, tô vendo dois viados. Capitão, somos nós cavando. Eita, tá amaldiçoado esse aí. Ih, esse aqui eu tô bêbado, mano. Tá amaldiçoado, tá amaldiçoado. Me ajuda, me ajuda aí. Larga essa porra, larga essa porra. Não, não, vambora, 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 vambora pro navio, vai sério, desiste não. Eu não consigo. É só entender os comandos deles, só tão trocados. Vambora, 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 marujesteros. Esse cara tá próximo ali. Mano, eu não tô conseguindo ir. Ando na praxa. Cuidado, tubarão vai te pegar. Eu tô indo para. Pra cá, marujesteros. Cuidado, tubarão vai te... O tubarão, o tubarão, o tubarão. O tubarão vai te pegar. Corre, fudido, corre, fudido, vem. Eu tô sem munição. Vai, 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 vai. Cuidado, tubarão vai te pegar. O tubarão, ele vai rapidinho. Acho que eu matei o tubarão, senhores. Vambora, vambora. Ai, 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 capitão. Que isso? Cadê? Você não tá no piloto aí? Eu tô, mas o bagulho tava reto pra defender pra ilha. Eita, pô. Sim, mas o drift que você fez deixou em cima da ilha. Capitão, eu tô entrando no água, capitão. Ai, caralho. Eu tô remendendo o buraco. Vai que no vazio. Acabando os caras aí, pô. Isso aí é karma. Cuidado com a pedra, Drizin. Na esquerda. Aê. Vazamento contínuo, capitão. A gente tem que ir pra onde? Aliás, pera aí, eu vou pegar o teu objetivo aqui. Para, levanta essas velas aí, porra. Querem vender já os baús? Não, se tem mais um, se tem mais um, vamos... Eu tenho, eu tenho. Vou pegar mais uma missão aqui, então. The Crooked Mast has a secret wonder. Que? É um poema, pessoal. Ué. A gente tem que achar. A ilha é baseada nesse poema. É, provavelmente, o nome da ilha tem alguma coisa a ver com esse poeminha. The Crooked Mast has a secret wonder. Ah, é aquele... Aquela ilha que tem um navio quebrado. Que a gente achou que era essa aqui. Pilota aqui, pilota aqui alguém. Eu sei qual que é. Tô indo aí. Deixa eu cuidar isso, Anny. Capitão, não tô enxergando nada, capitão. Olha o mapa lá. Desce lá e olha o mapa. Vê se não é aquilo ali, não é um barco quebrado. Você marcou? Marquei. Old Sats Atoll ali? É, não. É um barco quebrado que tem ali? Cara, tá longe pra caralho. Será que é lá mesmo? Mas tem que chegar lá e fazer o quê? Então, vamos lá levar esses baús. A gente tá com três baús aqui. Vamos, vamos, vai. Ô, capitão. Pode ir aí pra direção SE. SE, capitão. Nossa, que virar. Pera aí, então. Não, você segura aí que a gente vai driftar agora nessa porra. Pode driftar, capitão. Ô, na moral, chegando lá a gente vai ter que tomar uma cerveja pra comemorar, hein, porra. Deixa eu ver se tá indo na direção SE. Capitão, tá bom, tá bom. Tá bom na direção aí. Pode ir. Daqui a pouquinho você vai ter que virar um pouquinho pra direita, mas pode ir um pouquinho reto aí. Mas a gente vai chegar lá e vai fazer o quê? Vai ficar batendo no chão na ilha inteira? Não, não. A gente vai vender os baús, porra. Lá a venda é mais cara, porra. Capitão, um pouquinho pra esquerda aí, capitão. É SE, capitão. É SE, capitão. Eu tô indo, eu tô indo. Eu já virei aqui, tamo em velocidade máxima pra esquerda, meu querido. Fudeu, 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 fudeu. Capitão. Eu tô vendo, eu tô vendo. Você tá fora da direção, capitão. Eu tô vendo, meu Deus. Meus parabéns, viu, capitão. Olha, tá navegando fino hoje. Capitão, agora precisa ir full S. Só pro S agora, capitão. Pode ir pro S que a gente chega no nosso objetivo aí. Você usa caminho, capitão. Bem perto já. Tô vendo o pier daqui. Calma aí que isso aqui vai ser baliza. Pode levantar as velas já. Pode levantar as velas já. É, isso aí é o trabalho, velho. Sério, sério. Fica de boaça aí. Fudido do caralho. Vai, âncora estéreo. Âncora estéreo. Âncora estéreo. Âncora, capitão. Vamos bater. Âncora. Âncora, seus inúteis. Já soltei. Âncora, seus inúteis. Batemos, batemos, batemos. Desce, 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 desce. Porra, porra, tu tava fazendo o que, mané? Tava alcançando o saco, porra? Vai, velho, conserta que eu tiro a água. Tô consertando. Vai, 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 vai. Ah, vocês estão muito inúteis, velho. Todos os vazamentos foram fechados aí, capitão. Ó, tira a água agora do converse. Já foi com os baús já? Ou não precisa tirar os baús do barco? Precisa tirar água, tirar os baús. Não, eles vão por telepatia. Mas tem que tirar a água antes, né, mané? Senão o nosso barco vai ficar aqui. A gente vai perder o barco de novo, porra. Caramba, a gente tem baú pra caralho aqui, mano. Sim, a gente pegou três baús, mano. Vai, vou pegar o baú bêbado. Eu peguei um. Vai, cara. Põe a prancha. Vai, vai, vai. Drop, pega... Ah, aqui, ó. Vamos vender, já, vai. Já vendi o primeiro. O que dá pra comprar aqui, Dresden? Opa, arma, mapa novo. Só que acho que a gente vir lá pro barco comemorar antes, mano. Vamos, cadê a gorda? A gorda é lá em cima, mano. É lá em cima, não tem uma gorda aqui embaixo, não, porra. Onde compra a munição? Não compra, pega no barco. Ih, a gorda já tava bebendo aqui, mano. Cadê? Essa gorda tá aí bebendo? Puta que pariu, cadê? Ih, deixou cair o bagulho. Aô, gorda, caralho. Um brinde aí, porra. Eita, cuzão. Já virei numa só, hein. Não ficou nem espuma nessa porra. Eita, caralho. Dá mais gorda. Dá mais gorda. Eita, e ela enche o meu bagulho. Onde que bebe essa porra? No balde? Não, porra. Pega o copo aí, fudido. Que burro. Eu tô muito louco, olha que da hora, moleque. Ô, caralho, eu tô loucão. Cachorro. Moleque, eu não sei se eu tô parado ou se eu tô andando. Caralho, capitão Drizzy. É, vai encher o caneta, mano. Caralho, caralho, mano. Pode ir me dar pra mim. Capitão Drizzy também. Chocou uma banana pra melhorar aqui, caralho. Ah, alguém vomitou em mim, que nojo. Vomitar em mim também, mano. Caralho, que nojo, cuzão. Deixa eu falar com o cara aqui dos baús. Vamos ver o que ele tá. Ah, não tem um chapéu, um chapéu barato. Ah, já apareceu mais baús pra mim, hein. Não, tem que ir lá no navio agora pegar as missões. Beleza, eu tô com uma missão pra tudo. Ah, agora eu tô vendo aqui. Pegou mais missão lá, putz? Peguei, peguei. Peguei quatro missões, se não me engano. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma missão agora, que é essa da pista. Olha aí. Ô, capitão, pra eu colocar a missão, eu tenho que cancelar isso aqui, eu acho. Vem cá, Stério. Tem que vir aqui na mesa e votar pra cancelar. Você votou aqui, Drizzy, pra cancelar? Não. Coloquei a viagem pra votação aqui, queridos. Ô, liga as luzes do navio aí. Tá, tá dançando aqui. Tá, deixa eu ver aqui a dica de novo. Como é que chama? É The Devil Rage. You may be bound. Vem cá, Patipe. Ah, já achei, já achei, já achei. Vou aí, mas já achei. Ah, Patipe é chatão, mano. Cadê, cadê? Cadê, ilumina aí, ilumina aí. Ah, boa, boa, boa. The Devil Rage you may be bound. In search of fortune in the ground. Aí. O demônio tá debaixo da terra, é o que tá falando aí. Vambora então, mano. Aqui, ó. Já achei o capitão. É uma ilha ao sul, capitão. Próxima ilha ao sul. Levantarão, coré. Vai, fudido. Laga essa porra aí. Ah, você pode stop, hein? Já ajuda aqui, ó. Baixar velas. Sul, né, ô, Mario? Positivo, capitão. Tudo baixado. Capitão, agora vai ser S e S w. Capitão, já dá pra ver a ilha, creio eu. Qual ilha aqui é? Aquela pontudinha? Não, é a ilha gordona. É a ilha gordona ali, ó. Pra esquerda, pra esquerda. Ela tá pra esquerda, inclusive. Dá pra ver a ilha ali, ó. Aquela ilha pontuda ali, ó. Vou tirar um pouquinho de velocidade do barco, hein. In search of fortune in the ground. Teoria, tem fortuna no chão ali do Devil Ridge. Fica esperto com a âncora aí. Vamos lá, quando você falar. Eu já vou levantar as velas já, hein. Pode ir, pode ir, pode ir só, pode ir só. Pode ser a âncora, capitão. Vai, 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 dança, dança. Âncoras ao mar. É um sereio dando boas-vindas. Caralho, capitão. Tu meteu o mergulho louco, hein. Pô, capitão, o problema agora é que não faz ideia de editar, né, não? Ah, ó, find the... Ah, caralho, capitão. Apareceu mais coisa no papel, hein. Find the monstrous... Encontre a criatura lendária do mar. Ou adventure weary. Oito passos a norte. Cave nesse lugar. Tá, encontre a monstruosa lenda do mar. É aqui mesmo. É, pra lá. Vai, oito passos, hein, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi aqui, ó. Acho que não é não. Onde o Mongo foi? Aqui não. Vamos subir, vamos subir. Tem que procurar... Vamos ver se a gente acha uma criatura... É, tem que procurar a lendária criatura do mar aí. A lendária criatura do mar. A lendária criatura do mar. É só encontrar a lendária criatura do mar e da oito passos ao norte. Caralho, esse caveiro aqui é brabo, mano. Ai! O louco, achei logo um canhão aqui, mano. O louco, achei logo um canhão aqui, mano. E aí E aí E aí E aí O que é isso?